Olá, vamos dar nisso então a apresentação referente à cadeia produtiva do mel, da disciplina de economia e administração dos sistemas de produção agroindustrial do professor Vian. Então, trazendo inicialmente para vocês três definições importantes sobre essa atividade agropecuária que é a apicultura. Basicamente, podemos entender como apicultura a criação racional de abelhas melíferas com fins recreativos ou econômicos. E apicultor vai ser aquela pessoa que está responsável por criar e manusear essas abelhas. E apiário é o local onde vai estar instalado, localizado, um grupo de colmeias onde serão habitadas por essas colônias de abelha. Agora, outro ponto interessante de destacar aqui, no que tange a sustentabilidade, é que a apicultura em si é uma das poucas atividades agropecuárias que vai atender aos três requisitos básicos no que se refere ao econômico, ao social e ao ecológico. E econômico, no sentido de gerar renda para o apicultor. Social, pode ser por exigir uma mão de obra familiar ou mesmo contratada. E ecológico, no sentido de contribuir para a conservação da flora nativa ou cultivada. E outro ponto também é que a criação de abelhas em si, ela ocorre através de dois tipos de práticas. A apicultura e a meliponicultura. E qual a diferença entre elas? Basicamente, a apicultura vai consistir na criação de abelhas exóticas com ferrão. Abelhas do gênero apes melíferas, que também são conhecidas como abelhas africanizadas e possuem, então, como característica, um certo grau de agressividade. E devido a essa presença do ferrão, a sua enxameação vai poder originar um certo risco potencial para os trabalhadores que estão envolvidos nessa atividade. Portanto, nós temos que o trabalho da colheita do mel em si, do apicultor, ele deverá se vestir adequadamente para não sofrer dessas ferroadas. Ele vai ter que usar o macacão, a máscara, a bota e todas as luvas e os equipamentos necessários para o manuseio das colmeias. Enquanto que a meliponicultura, ela vai consistir na criação de abelhas pertencentes à tribo meliponine, que são chamadas popularmente de abelhas sem ferrão ou abelhas nativas. E nesse grupo nós temos, acredito eu, que as mais conhecidas sejam a jatai, a mandaçaia, a mirim, a tubuna, enfim, assim por diante. São inúmeras as espécies de abelhas nativas que nós temos. E como elas não possuem ferrão, o seu manejo se torna muito mais fácil, pois não oferecem risco e acidente como as abelhas africanizadas. Então os trabalhadores não vão necessitarem de uma vestimenta específica. E outro diferencial importante da meliponicultura em relação à apicultura é essa facilidade de criação em ser realizada em áreas urbanas, como quintais, jardins, parques, enfim, pois não oferece exatamente esse risco que eu comentei anteriormente com vocês. Meu nome é Maria Eduardo e eu vou estar comentando um pouquinho com vocês sobre a história da apicultura. Bom, passando pelo início, então, da apicultura no mundo, a gente pode datar alguns pontos. Então, o primeiro é que já tinham abelhas sósidas há cerca de 20 milhões de anos. Então, dá para a gente falar que as abelhas vêm antes dos seres humanos. A história da apicultura começa nos egípcios, que eles colocavam as abelhas em potes de barra cerca de 4.400 anos atrás. Só que o nome colmeia vem dos gregos por causa de comos, seu local onde eles colocavam os enxames. E que a extração do mel, então, no passado, ela era bem prejudicial para as abelhas, porque eles não sabiam como separar os produtos, acabavam matando os enxames na hora de estar extraindo realmente os produtos da colmeia. Vários situais foram utilizados com a abelha. Então, acabou que elas se tornaram um símbolo de poder. E acaba que, conforme o tempo vai passando, o produtor não suporta mais matar as suas abelhas. E acaba que aí que vem o desenvolvimento da apicultura, realmente, até a gente chegar na apicultura racional. Porque foram criando, então, tentando criar métodos para que pudessem realmente produzir os produtos adivinos das colmeias, sem matar as abelhas. Então, o apicultor começa a tentar jogar fumaça para as abelhas e para o fundo da caixa, criar o método dos recipientes sobrepostos e tudo mais. Até que a gente chega no Langstroth, em 1851, que ele descobre o espaço abelha, que é o menor espaço livre, onde duas abelhas podem passar por simultâneo, que acabou culminando, efetivamente, o desenvolvimento da apicultura racional, que foi quando o Francis Huber acabou, então, criando uma forma de colocar, então, na caixa, esse espaço abelha, para que pudesse realmente tirar as peças da caixa, para poder extrair melhor o mel e a cera, sem realmente estar matando essas abelhas. Ele está em agricultura, já agora no Brasil, então, o Antônio Carneiro traz abelhas aqui para o Brasil, abelhas, então, que a gente acabou que utilizava mais como hobby ou produção de cera, porque não eram abelhas realmente adaptadas ao clima brasileiro, então, é uma produção bem pequena, até que o Arnick Estevano Kerr, com o apoio da Ministra da Agricultura, traz abelhas africanas e rainhas africanas aqui para o Brasil, para realmente poder estudar essa produtividade, ter uma raça mais adequada às condições brasileiras, só que essas abelhas acabam fugindo, e a gente tem, então, uma mistura de raças que acabam criando abelhas muito agressivas, que a mídia acaba tratando como abelhas assassinas. Isso culmina que vários apicultores acabam abandonando a atividade, e os que sobram começam, então, a trabalhar a interesse de manejo, que acaba gerando, então, realmente, uma raça que é mais defensiva, e ela é mais produtiva, mais resistente a doenças. Esses apicultores que ficaram, acabaram que foram muito importantes, porque em pouco tempo a gente acabou já criando a Confederação Brasileira de Apicultura, onde a gente tem várias pesquisas que foram criadas para que realmente chegasse, que a apicultura se torna realmente um setor importante da produção agropecuária. Então, a gente pode ver um ranking que o Brasil produziu mais de 500 milhões de reais em mel, e apesar das secas enfrentadas, dos problemas que a gente enfrenta, poucos países têm condições tão favoráveis assim para a produção de mel. Atualmente, a gente tem um mel de grande qualidade, com muitos apicultores que usam a apicultura como método de sobrevivência, a gente vai chegar mais para frente na apresentação, mas a gente tem uma comercialização forte interna e externa, então, a gente acaba que está produzindo muito mel realmente, e de grande qualidade. Olá, pessoal, eu sou a Maria Eduarda, e vou falar um pouquinho sobre os principais produtos da apicultura, mel e outros produtos da colmeia. Vamos lá. Os principais produtos da apicultura são eles o mel, a cera de abelha, pólen apícola, própolis de aléia real e veneno das abelhas. O mel é o principal produto em termos comerciais para o Brasil, e nós entendemos como mel o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, na qual ele é fabricado a partir do néctar das flores. As abelhas recolhem esse néctar, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia. Para as abelhas, esse mel é utilizado como fonte de energia, principalmente nas épocas em que não há muita produção de flores. Para as pessoas, ele é usado desde a antiguidade como um adoçante natural. E ele também é muito utilizado na indústria, no qual, a partir dele, são feitos produtos para pele e cabelo, loções, óleos e remédios. O mel também é conhecido por favorecer as funções intestinais, estimular a atividade cerebral, auxiliar ao combate de gripes e resfriados e possuir ação bacteriana. A composição e característica do mel é bem simples. Ele é composto basicamente por frutose, glucose e sacarose, ou seja, açúcar, água e outros componentes. Esses outros componentes são compostos por enzimas, vitaminas, sais minerais e aminoácidos. O mel tem cor, aroma, sabor e consistência. Ele está relacionado justamente com a flora visitada pelas abelhas. Então, isso quer dizer que em determinada parte do ano, em determinada estação do ano, a cor e o tipo de flora também ali existente naquele ambiente é o que vai determinar a cor, o aroma, o sabor e a consistência do mel. Ou seja, 80% do mel é composto de açúcar, 18% de água e 2% de sais minerais, vitaminas e enzimas. A cristalização do mel. Todo mel puro tende a se cristalizar dentro da geladeira ou com o tempo mesmo. Mas o que é essa cristalização? É simplesmente a separação dos açúcares do mel da parte líquida. Porém, ele não afeta o valor nutritivo do mel. A velocidade de cristalização do mel varia muito em função da origem floral. Isso porque está diretamente relacionado com a relação glicose e frutose do mel. Falando um pouquinho da cera de abelha, a própria atividade apícola é a grande consumidora da cera de abelha, utilizando-a como insumo, sobre a forma de lâminas alveoladas com o objetivo de otimizar o trabalho das abelhas na elaboração dos falos e, consequentemente, aumenta essa produção de mel. O mercado de cera é muito legal da de mel, pois é um dos insumos diretos quando se trata do aumento desse número de colônias. A média de produção de cera corresponde a mais ou menos 2% da produção normal de mel. Atualmente, muitas empresas utilizam essa cera como principal componente ou como parte de alguns produtos. Para usos não apícolas, a cera é muito utilizada, por exemplo, na fabricação de velas e de esculturas, na composição de pomadas, em plastos e diversos medicamentos. Serve ainda também como revestimento e pode ser utilizada para polir móveis e objetos. Mercado interno. O Brasil, apesar de grande potencial de consumo de mel, este é um pouco significativo. O consumo de mel no país é muito baixo em relação ao consumo nos outros países e internamente ainda sofre alterações significativas nas diversas regiões do país. O baixo consumo de mel é explicado pela falta de um hábito consolidado no consumo deste produto pela população que o utiliza, na maioria das vezes de forma medicinal e pela relação direta entre o poder aquisitivo e consumo. Já o preço do produto afeta diretamente o consumo. Um ponto difícil de estabelecer é o tamanho do mercado interno real. Sabe-se que no Brasil, de forma geral, o consumo per capita anual gira entre 200 a 300 gramas nas classes altas e médias. Para o sul, esse valor sobe para 400 gramas no ano, caindo somente 150 gramas na região do Nordeste. Enquanto em países como Estados Unidos e Alemanha, esse consumo atinge 1 kg por pessoa a ano e 2,4 kg por pessoa a ano respectivamente. Na indústria alimentícia, o mel é utilizado principalmente como ingrediente na mistura de alguns produtos, como iogurtes e biscoitos. O mesmo acontece com a indústria de higiene e cosméticos, que também utilizam o mel como base de diversos produtos, como shampoo, condicionadores, sabonetes, cremes, loções e óleos. O mel na hotelaria é ingrediente de diversas receitas e é ofertado no café da manhã, principalmente em hotéis que recebem turistas europeus e americanos. Mercado externo. A produção brasileira de mel era voltada para o mercado interno até os anos 2000, pois o volume de produzido era muito baixo. No entanto, em 2001, verificou-se o aumento de mais de 800% nas exportações brasileiras de mel, decorrência do embargo sofrido pela China e Argentina por conta de práticas inadequadas, por conta da grande aceitação do mel brasileiro no exterior e do baixo consumo no mercado interno, grande parte da produção nacional é destinada à exportação, requerendo do setor especial atenção para o atendimento das exigências desse mercado. Apesar das vantagens comparativas, o Brasil ainda é bastante vulnerável no mercado externo do mel e está centralizado na mão de poucas pessoas importadoras, portanto possui grande poder de mercado. Além disso, grande parte do volume do mel brasileiro é exportado a granel com baixo valor agregado. Assim, diretamente de um elevado porcentual, produção nacional para o comércio internacional pode representar o fator de risco para a apicultura brasileira, uma vez que o mercado mundial do mel é bastante rigoroso e estável. Exemplos disso foram quando o crescimento de exportações brasileiras foi interrompido em 2005, quando a China e a Argentina retornaram ao mercado mundial, após o embargo sofrido. O retorno desses países aumentou a oferta do mel e diminuiu o preço do produto. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos gerais da cadeia produtiva do mel. A cadeia produtiva do mel, ela encontra-se em fase de amadurecimento e profissionalização aqui no Brasil, com níveis elevados de fragmentação e desorganização. E ela pode se caracterizar por algumas atividades por meio de alguns critérios, né? que são as floradas provenientes de espécies vegetais nativas ou de áreas cultivadas, o aproveitamento dessas floradas, que é uma apicultura fixa ou migratória, a extração do mel, que é nas casas de mel, o processamento, que ocorre em entrepostos com o objetivo de retirar as impurezas advindas do mel, e a distribuição do produto ao consumidor final. Os elos e os segmentos que interagem nessa cadeia de produção apícola no Brasil, ela compreende os fornecedores de insumos, máquinas e equipamentos, os apicultores, as associações e cooperativas, os intermediários, os entrepostos ou empresas de envase, a distribuição, compreendendo o atacado e o varejo, e finalmente o consumidor final. E aqui a gente também colocou um videozinho que é de maior compreensão para nós. Quais são essas etapas da produção do mel? A primeira etapa é o recebimento das melgueiras nas casas de produção de mel, nas casas de mel. Depois nós fazemos uma seleção e limpeza prévia para tirar as impurezas e alguns pedaços de abelha que vêm nessas melgueiras. Depois nós temos a desoperculação, que nós tiramos o opérculo, que é a camada que protege o mel dentro dos fábulos de mel. Depois nós temos a centrifugação, que houve um errinho, uma inversão. Após a centrifugação, nós temos a filtração desse mel. Depois de filtrar esse mel, nós o decantamos, e depois nós envasamos e por fim nós fazemos o devido armazenamento. Todo esse processinho, ele é de mais fácil visualização no vídeo, que nós passamos e nós iremos passar o link agora. Obrigada. Também é interessante comentar com vocês o respeito de algumas dificuldades e oportunidades no desenvolvimento dessa cadeia produtiva apícola. Dentre os entraves, nós temos a questão do baixo nível de profissionalização desse apicultor, a questão da fragilidade no serviço de inspeção dessa cadeia, a falta de padronização e higienização desse produto, o baixo nível tecnológico utilizado por esses apicultores, que geram ou que fazem com que poucos produtores recebam esse selo de certificação orgânica. Então, mesmo com todas as entradas na apicultura brasileira, nós temos essa oportunidade, dentre elas, buscar obter mais certificações e indicações geográficas para aproveitarmos o reconhecimento de qualidade dos meios brasileiros, que sim, é uma área em potencial para a expansão dessa atividade agropeculária. Nós temos uma grande demanda, uma grande preferência dos consumidores por produtos naturais sem contaminantes, e além do que o mel em si, a apicultura pode proporcionar uma geração de renda por meio da produção dos outros derivados da atividade, como a cera, o própolis, o mel, a geleia real e entre outros, ok? Bom, falando agora sobre a inovação e esse gênero, esse campo da apicultura, nesse campo do mel, é interessante que atividades assistidas como um hobby, como a piscicultura, floricultura, turismo rural e também a apicultura, hoje fazem parte de um papel muito importante na redução da pobreza e do desenvolvimento rural. A apicultura é uma atividade produtiva que está crescendo muito, que está em crescente expansão, é ambientalmente correta e também socialmente justa, além de possuir uma alta competitividade em relação aos aspectos econômicos que envolvem a geração de renda, aspectos sociais na mão de obra e ambientais no incentivo à preservação e não causa de danos ambientais. Apenas recentemente, essa atividade foi vista como uma contribuição real para o desenvolvimento rural, apesar de já possuir um caráter empresarial que produz um avanço na produção e coloca o Brasil no cenário mundial de comércio de mel. Atualmente, o mel possui um efeito curativo, cicatrizante, reidratante, antifumatório e muitos outros, o que faz com que ele seja utilizado tanto para fins alimentícios quanto medicinais. Mas infelizmente, com isso, com o avanço do mel e comercialização também, algumas fraudes começaram a aparecer, como a adição de sucarês comerciais, melado, glicose, xarope de arroz, entre outros. Apesar disso, nesse campo da inovação ISG, tem surgido algumas empresas e startups que estão procurando se manter nessa questão de ser ambientalmente correta. Um exemplo disso é a Biva, que é uma empresa que possui como carro-chefe as linhas de mel de floradas específicas da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Então, o plano de negócios da Biva se enquadra nas políticas ISG, porque ela deseja promover o desenvolvimento sustentável no semiárido brasileiro, além de ter a sede numa reserva ambiental construída com design biolítico. Ou seja, toda a construção da Biva foi pensada para reduzir os impactos ambientais, desde a fachada que reveste a empresa, até o sistema de reutilização e retorno da água ao lençol preático. Uma outra empresa, ou startup, é a Melibio, que é uma startup norte-americana, que foca em sustentabilidade e também decidiu usar tecnologia para obter rendimento sem impactar a natureza. Ou seja, a Melibio é uma startup que se mobilizou para criar a sua versão de mel em laboratório e está procurando alcançar a fórmula perfeita, não apenas para ser pioneira no mercado, mas também para diminuir a pressão que as abelhas sofrem em relação à demanda de mel. Então, em uma entrevista para o portal de tecnologia Fast Company, o Darko Mendes, que é o CEO da Melibio, disse que a Melibio está procurando resolver o problema que as abelhas têm em manter a biodiversidade, porque a produção de mel comercial dificulta a prosperidade das abelhas. O mel, esse mel de laboratório, teve bons resultados, a primeira versão, tanto em relação à textura, quanto sabor e viscosidade, que lembram o do mel original da abelha. E assim que estiver pronto, vai poder ser comercializado e utilizado tanto para fins alimentícios, quanto para fins medicinais ou de cosméticos, etc. O que vai desestimular o uso das abelhas para a produção do mel. Então, em suma, é isso que trouxemos para vocês e agradecemos a atenção de todos.